E aí pessoal Carlos na área hoje galera trago para vocês a minha nova configuração muitos de vocês acha que eu tô usando uma outra porque eu tô acertando muito tiro de rifle e tem muitas dúvidas a respeito dessa config eu separei um vídeo para trazer para vocês beleza a config que vocês acham que eu estou usando é a legado não não estou usando legado eu não jogo tanto box fight não jogo tanto arena então a linear eu consegui achar uma sensação chupimpa para encaixar muito mais muito tiro de rips e eu acho que meu último vídeo que eu meu eu levantava da rampa levantava da rampa assim já tava com a vida em cima do cara e encaixava muito hs e essa config tem muito culpa nisso de estar conseguindo encaixar muito tiro de rifle vamos lá pessoal eu tô usando linear basicamente porque eu consigo ter mais mobilidade na hora de editar de fazer as paradas então eu tô usando mais linear entendeu pessoal mas o legado já falei para vocês que em box fight ele é muito bom tá mas linear para mim tá me satisfazendo vamos lá pessoal a config é essa eu vou trocar a tela para vocês poderem ver melhor aí beleza vamos lá pessoal bom é tem alguns macetes para você conseguir ter o controle total é do seu boneco durante a partida da sua miras assim eu posso dizer beleza começa aqui esse de modo de construção 1,8 e do edição 1,7 tá é bem quando eu coloquei essa ciência eu achei bem rápida mas depois eu acabei acostumando então para mim tá de boa para caramba é a sense horizontal da câmera que é para os lados 56% e vertical 46 tá consigo movimentar bem consigo fazer os tornom pegar os caras legal quando tem inimigo na frente eu consigo encaixar os tiros de smg ou de 12 pulando que inclusive tem é um negócio que linear é muito bom vou explicar para você daqui a pouquinho beleza pessoal reforço não uso tá para quem ainda não sabe o que é reforço de movimento é o seguinte pessoal quando você é empurra muito analógico para um dos lados enfim é quando ele chega em deflexão máxima que é no máximo da sua curva ele ganha uma aceleração para você virar mais rápido eu particularmente não gosto porque você acaba tendo duas sensibilidades na mesma uma quando você não tá em deflexão máxima e outra quando você está em deflexão máxima então atrapalha muito então eu deixo zerado beleza então aqui a parte de escalonamento também deixei zero segundo reforço instantâneo ao construir deixo ligado beleza aqui ó habilite esta configuração para ignorar o tempo de escalonamento de reforço movimento no modo construção a velocidade de reforço será acionada instantaneamente quando o controle estiver em deflexão máxima no modo de construção então deixa aqui ligado está a parte da build está de boa aqui que vem a charada pessoal um dos grandes problemas do linear inclusive eu tive bastante problema para me adaptar o linear é o seguinte é você mirar é com o rifle ou mirar com o smg enfim entendeu pessoal porque é quando você sei lá faz fez uma rampa aqui é quando você está jogando exponencial de legado esse movimento que você consegue fazer movimento suave entendeu agora com o linear pessoal é é um pouco mais complicado porque é a movimentação fica bem mais solta muito mais solta para você que joga de exponencial ou sempre jogou de legado testa um dia ou uma vez ou outra você jogar de linear sabe o quão complicado é você conseguir controlar a mira no começo tá então isso aqui é um pouquinho complexo então uma das coisas que eu recomendo para vocês é quando tiver em uma rampa assim você colocar a mira pouco próximo do inimigo levantar e atirar só que é diferente do legado pessoal que você levanta e se a mira estiver próxima ela vai arrastar para cima do inimigo a linear ela não vai arrastar eu posso mirar aqui infinito não vai arrastar então você vai ter que controlar mais o seu analógico entendeu exponencial também é assim é então se levantou vai ter que puxar para cá tá para quem não sabe pessoal o linear e o exponencial ele não tem o famoso L2 e a galera sempre fala que o pessoal de controle tem L2 entendeu mas só para quem usa legado então se você vê um cara jogando aí de linear ele conseguiu encaixar muito tiro de rifle é porque realmente ele tá com a mira boa porque não arrasta para cima de ninguém não puxa para cima de ninguém beleza pessoal em certa vantagem em certa vantagem também é bom do linear que você consegue ter uma movimentação melhor então você vai ter um pouquinho de desvantagem uma coisa mas vai melhorar em outra coisa então basta você se acostumar a jogar com rifle é para você conseguir encaixar os tiros no inimigo entendeu pessoal então é treino tá ah cara fica muito solta assim se não eu não consigo é me acostumar treino se jogou um dia talvez uma semana cada um tem o seu tempo para se acostumar beleza vamos lá voltar aqui a parte de configuração pessoal então assim está aqui 8 e 6 a sense é bem baixa pessoal para eu poder ter essa facilidade aqui na mira tem muita gente que por exemplo tem um inimigo aqui e tem outro inimigo lá certo o que o cara faz ele mira aqui e sai arrastando a mira para o outro não é assim que funciona velho tu tem que atirou nesse cara tu tira a mira arrasta para o outro e puxa aí você vai conseguir explorar o potencial máximo da config linear da legado ou qualquer outra entendeu não é assim nem no mouse é assim pessoal você não pode sair arrastando para cima do cara você tem que tirou aqui já vai para cima do outro tirou aqui ó entendeu aí você consegue ter um útil ao agradável como assim você consegue trocar de alvos de uma forma rápida e consegue ter uma sense baixa para você ter precisão é muito importante que você deixe uma sense baixa aqui na hora de mirar na horizontal e na vertical fechado pessoal reforço eu também não uso na mira beleza e aqui tá com o fio linear potência e resistência de mira 100% tá basicão isso legado desligado aqui tá aqui tem um negócio que muita gente é acaba ainda às vezes tão pouco dificuldade eu não entendi muito bem que a parte da zona morta tá quando eu jogava de exponencial eu usava 9 e 8 de zona morta no linear eu diminui então ficou ainda mais sensível é de começo foi bem complicado mas agora consigo ter muito mais controle aqui é movimentando a mira e o personagem fim do que eu tinha antigamente então vale muito a pena é vocês usarem aí essa config e a questão da zona morta muita gente não deixa muito baixa porque o controle fica puxando para um lado do outro sozinho e se você não tem esse problema seu controle está zerado deixa a zona morta baixa que vai ajudar bastante beleza pessoal bom essa basicamente é assim que eu tô usando vou soltar uma gameplay de fundo para vocês é poderem ver um pouquinho do tiro de rifle que eu tô conseguindo encaixar aí é com a config linear beleza esse é um dos pontos pontos fracos da config linear que é o tiro de rifle então se você conseguir se adaptar e encaixar o senhor de rifle você vai conseguir juntar o ponto forte aí do linear e com a sua skill na mira você vai casar e vai conseguir pegar muitas kills nas partidas beleza é isso pessoal fica a game play aí tamo junto não esquece o seu like apoio da loja do fortnite tag calzeira você já sabe abraço o de cima tá um tiro também o de cima tá um tiro o de cima já foi é e aí é Ah, entregue demais cara Ai mano Vou pegar um próximo barco e me xingar Ainda bem que ninguém viu Rasgadaço, rasgadaço lá, rasgadaço lá Tomei do lado, tomei do lado, tomei do lado Tomei de encosta, tomei de encosta Aqui do lado, aqui do lado O que é isso? E aí Caramba nenhuma Tem show de Ah eu não peguei a kill ainda velho Boa rapaziada Uff É isso rapaziada